Música 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 Buyurun Hanım Efendi teşekkürler Günaydın Ben daha önce de gelmiştim Mümkünse aynı odayı tutmak istiyorum Dilimi biliyor musun? İtalyanca biliyor musunuz? Hayır Pek değil Ben buraya Eu já estive antes de chegar. Eu acho que pode ser que eu posso comprar o meu quarto? Você pode fazer reservasão para você chegar? Bom dia. Obrigado. Obrigado. Você lembra? Sim. Você é o Lee. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de ficar aqui no quarto. Eu gostaria de ficar aqui no quarto. Sim. Obrigado. O que você está na hora? Sim. Está na hora. Aqui, está na hora. O que você está na hora. Veja em de ver. Deja em de ver. Deja em de ver. Obrigado. E se você pode dizer se... Deja em de ver. Você pode me rica uma cinta? Sim. Aperte. Aperte, não me esqueça. Sim. Obrigado. Obrigado. Aperte. Tem de ver. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Uçak sabah mı, akşam mı? Akşam olsa iyi. Hemen ayırtıyorum, buraya gelmelisin. Biliyorum, gerçekten seni anlıyorum. O zaman o lanet telefonu aç ve seni aradığımda cevap ver. Ben... Öylece gitmem. Biliyorum, gerçekten konuşmak istiyorum. Sana çıkışmak istemiyorum ama o kadar çok endişelendik ki. Nasıl olduğunu söyle? Şey... Bilirsin... İyiyim, sadece... Tudo bem, eu estou esquecendo de compartilhar. Sim, eu sou muito feliz de compartilhar. Sim, obrigado. Meu amigos como? De fato, eles estão no frio de cima. Sim. Você sabia que aqui, não podemos não barrigar. Ok Não, você vai falar para todos. Não, você vai falar para casa. Você vai falar para você. Eu amo você Lee. Ok, ok. Amém. 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 Burayı imzalayın lütfen. Burayı mı? Teşekkürler. Bir ihtiyacınız olursa yine arayın. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendine iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tamam. Sonra konuşuruz. Tamam. Sonra konuşuruz. Bunu akşam konuşalım mı? Ne dersiniz? Müşterinle ilgilenmem gerekiyor. Tamam dostum. Sana kolay gelsin. Günaydın. Halılarımı beğendiniz mi? Evet beğendim. En iyi kalite ve en ucuz fiyat. Hayır olmaz. Alamam. Size çok ucuza bırakırım. Olmaz. Sadece yürüyordum. Arabam da yok hem. Neredeyse evinize getiririm. New York'tan. New York'tan mı yürüdünüz? Bu halıyı New York'taki evinize götürün. Ve sonra baktıkça beni hatırlayın. Benim adım Lee. Çok güzel bir isim. Sağ ol teşekkür ederim. Memnun oldum. Bende Vecdi. Vecdi. Nerelisin Vecdi? Tunusluyum. Evet. Evet. İnanın evimde bu halılardan çok daha güzel yeri var. Hayır ben taşıyamam. Olmaz. Alamam. Çantanızı atarsınız. Hayır. Çünkü çantamda yok. Ben size veririm. Çanta istemiyorum sağ ol. Ama çok güzel. Evet evet. Ailenin de burada mı yoksa onlar Tunus'ta mı? Hepsi Tunus'ta. Yani burada tek misin? Evet öyle. Peki ya siz? Evet. Böyle güzel bir bayan erkeksiz seyahat ediyor. Hayır. Çok erkek var. Çok mu? Hani nerede? Göstersene. Neredeler? Her yerde. Üzgünüm bayan giremezsiniz. Öyle mi neden? Yasak. Anladım. Üzgünüm hanımefendi. Anladım. Beş dakikalığını. Ne yazık ki şu an izin veremiyoruz hanımefendi. Peki ya üstünüzde konuşsan? Maalesef belge olmadan olmaz. Tamam belgemi alır gelirim. Evet. Yen Amém. 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 Biz polisiz. Belgen прокlarınızı görebilirsiniz lütfen. Çantanın içine bakabilir miyiz lütfen. Ne? Çantanın içine bakabilir miyiz lütfen? Desculpe, é uma máquina de fotografia? É uma máquina de fotografia, sim. Você está gravando a foto? Sim, eu estou gravando a foto. Você pode ver as fotos? Eu só gravando a foto. Ok, eu quero ver. Vou mostrar a foto. Sim. Vamos continuar. Estou gravando a foto? Passou. Desculpa. Não, não é. Aqui, você pode ver a foto que você pode ver. Esses são os meus efeitos. Beleza, aquilo que eu escolhi. É apenas o meu efeitos, sim. Você pode ver. Desculpa, você pode ver. Se a você fazer foto que você pode ver. Por favor, vocês entendem? Lanet dolos sersemler. Bu gerçekten iyidir. Sağ ol. Felipo. Felipo. Buraya gelir misin? Bir müşteriyle ilgilenmem gerekiyor. Tamam geliyorum. İçeride bir sürü iş var. Tek başımayım. Yardım etmen gerekiyor. Hadi. Müşteriyle ilgileniyorum. Müsaade eder misin? Ne oldu? Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Evet. İnanım var. Şimdi de bakın. Komiklerden. Hayır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir saniye. Afedersiniz. Bir saniye. Ben... Oda servisi istemiyorum da. 245'e servis olmasın. Koridorun sonundaki oda. Benim odam. Benim odam. 2, 4, 5. Servis olmasın. Tamam mı? Servis olmasın. Anladın mı? Göstereyim. İşte. 2, 4, 5. Servis yok. Tamam mı? Servis yok. Evet. Teşekkür ederim. Tamam. Sersem şey. Bu ne zaman oldu? Ben... Bir şeye sert çarptım. Ne? Bir şeye çok sert çarptım. Öyle mi? Evet. Acıyor mu? Evet. Tamam. Evet. Tam da orası acıyor. Evet. Pekala. Belinizde... Belinizde ufak bir ezilme var. Evet. Ve... Bir kaburganızda kırık olabilir. Anladım. O yüzden sizi röntgene sokacağım. Hayır hayır olmaz. Evet mecbursunuz. Hayır. Ben... Olmaz. Ben yalnız ilaç tedavisi istiyorum. O kadar. Teşekkür ederim. Gidip bir şeyler yiyecek miyiz? Hayır. Ama sağ olun. Belki... Belki ileride olabilir. Tamam. Sağ olun. Sağ olun. Doktoru görmem gerekiyor. Doktor şu an burada yok. Doktor burada değil. Size nasıl anlatsam bilemiyorum. Burada olmayacak kendisi. Beni anlıyor musunuz? Bana on gün dediler. On gün geçti. Her gün buraya geliyorum. Artık vakit kalmadı. Bu konuda bir şey yapamam üzgünüm. Altyazı M.K. 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 Você vai levar a casa. Eu vi, eu conheço você. Sim, eu fiz fotos. O que é você? Havsia. Havsia, eu conheço você. Eu conheço você. Eu... Eu... Eu não conheço você. Eu sou uma fotografia. Eu fiz fotos em Libia. Eu fiz fotos em Libia. Estou em Libia. Estou atestados em Libia. Eu fiz fotos em Libia. Você como conhecia você? Eu fiz fotos em Libia. Eu fiz fotos em Libia. Estou atestado? Você se vê em Libia. Deberta. Eu vi em clica em cirurgia. Eu estou conversando. Eu preciso de me ajudar. O drago é um tratamento. Você está me ouvidendo? Meurem! Me desculpe, me desculpe. Obrigado. Eu quero te ajudar. Eu te conheço Libia. Você também me desculpe. Eu te dou a espinha. Eu te dou a espinha. Eu te dou pouco. Amém. 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 Unutup mi? Dur! Güle gülemesin. Lütfen! Tamam mı? Acredito, agora você não vai para casa. Agora você não vai para casa. Acredito, agora você não vai para casa. Eu estou chegando. Leigh, bom dia. Deste noite e amanhã, você encontrou um senhor New York. Ok. O que você quiser? Não há nada. Olha, você não vai para casa. Por favor, ele não vai para casa. Ele não vai para casa. Eu não vou para casa. Ok. 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 Não, não há nada. Ok. Obrigado. Ok. Disparam. Ok, eu não vou casar. Ok. Ok. Estimulando. Ok. Estimulando. Ok. Ok. Certo. Tá. Ok. 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 Ok? Ok? O que você quer? Você não conhece? Você não tem mais ajuda. Você tem uma ajuda. Eu não tenho ajuda. Eu não tenho ajuda. Eu tenho uma ajuda. Ok. Por quê? Por quê? Por quê? Eu não sei. Eu não sei. Eu só... Eu vou uitá-me. Eu vou desistir. Somos não é. Não, os médicos não vivem. Você não está aqui. Vou desistir. Vamos não esperar? De novo. Seja. Não seja. Seja. Você não está aqui. Certo. Você não vai fazer algo? Então. Feja. Hemen döner. Tamam mı? Hemen bakıyorum efendim. Merak etme. Hemen geliyoruz. Merhaba. Merhaba. Seninle bir dakika yalnız konuşabilir miyiz? Konuşmamız gereken önemli bir şey var, affedersiniz. Bana iki dakika. Olmaz. Bir dakika bile sürmez, benimle gelebilirsin eğer. İyi misin? Evet ben iyiyim. Sadece bir arkadaşımı getirdim de bekleme salonunda onunla konuşmanı istiyorum. Kusura bakma. Neden? Bunun için vaktim yok. Sadece bir dakika tamam mı? Bu kadar acil olan ne? Şey... Durumu acil mi? O hamile ve çocuğu hemen aldırması gerekiyor. Gelip onunla iki dakika konuş. Olmaz mı? Merhaba. Ben Doktor Vici. Merhaba. Lee sorunun olduğunu söyledi. Aşağı kattaki jinekoloji servisine gittin mi? Gittim. Öyle mi? Evet. Ne dediler? Hayır. Kendisi bütün prosedürleri tamamlamış ve bu iş için... Ne bileyim izini de belgesini de almış ama... ...kızcağızı her gelişinde geri gönderiyorlar ve o da... Benim ne yapmamı istiyorsunuz? Ben jinekoloji değilim. Size farklı bir doktor bakıyorum. Hayır, hayır. Anlıyorum. Zaten o farklı doktoru arıyoruz. Senden onu çağırmanı isteyecektik. Tamam, onu ararım. Tamam, sağ ol. Ama ancak yarım saat sonra. Hayır, hayır, lütfen şimdi ara. Doktor şimdi ara, lütfen. Bunu kendi başıma yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Amém. Amém. Hepimizin fotoğraflarını çekersiniz değil mi? Evet, hepimiz istiyoruz. Özellikle beni çekin, Jamie'yi çekin. Aynen, ikimiz yeteriz bence. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Senin gelişin nasıldı? İyi değildi. Burada kalmayacak mısın? Burada benim gibilere yer yok. Fransa'ya gitmek istiyorum. Umarım. Yardım edecek misin? Evet. Güzel. Vaktim yok. Evet. Beklemek yok. İlaçları almamız gerek. Ben ilacımı alırım. Nasıl? Sen doktor musun? Evet. Bana da alır mısın? Sana da ilaç alabilirim. Hanım. Burada sigara içmek yasak. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Oturduğumdan bir içiyorum bunu. Arkadaşların gözünden kaçmış olabilir ama burada içilmesi yasak. Lütfen söndürün. Senin sorunun ne? Benim bir sorunum yok. Burada sigara içmek yasak. Ne istiyorsun? Herkes, hayır, herkes içiyorum. Bizle derdin ne? Ne istiyorsun? Sizinle bir derdim yok. Söndürüyorum zaten pek içerisinde yoktu. Teşekkür ederim, sağ olun. Daha çok çalışman lazım. Hayır, bende herkes kadar çalışıyorum. Sana anlatamıyorum galiba. Müşteriler artık seni istemiyor. Bana bunları söyleyemezsin. Öyle gidersen hiç para kazanamayacaksın. Ve kazandıramayacaksın. Ben bunu değil, sen git. Bunu iyi düşün. Görüşürüz. Güle güle. Daha sonra döneceğim. Tamam. Teknede çok fazla kişi var mı? Evet. Çok. Çok fazla. Kaptan yanımıza gelip şöyle demişti. Eğer rüzgar çok daha kötüleşmezse hepiniz yaşarsınız. Ama rüzgar şiddetlenirse kusura bakmayın. Çünkü emin ol hepimiz burada ölürüz. O kadar korkmuştum ki. Çok karanlıktı. Zifiri karanlıktı. Kardeşim yanıma oturduğunda içi geçmiş. Ve uyandımdaysa gitmişti. Ne oldu? Düştü. Ya da denize itildi. Ayrıca beş kişi daha. Belki de bir kavga çıktı ve... ...o da denize düştü. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. �! construct Brilliant. Oda Bunlar! enson . 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 hover . . . Sıyo ? Evet. Eu acho que hoje você tem um visitante de hoje. Sim. Eu tenho um prazer para você. Eu espero que você não possa ter mais comida para você. A restaurante esse tipo de pessoas que estão passando, outros clientes estão muito interessados. Eu quero que você tenha um cliente para você. Isso é muito bom. Sim, obrigado. Güzel. Tá bom. Ben arabayı alacağım. Kız ilaçları alacak. Fransa'ya gidecek. Ben arabayı alacağım. Kız ilaçları alacak, Fransa'ya gidecek. Arabayı ve ilaçları al, Fransa'ya git. Merhaba, ben Albert. Şu anda size yanıt veremiyorum. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakın. Sanırım sana telefon açmamı bekliyordum. Merhaba Albert. Seni ziyaret etmeyi düşünüyordum. Gelip seni bir göreyim diyorum. Geleceğim de. Lütfen diğerlerine bana mesaj bırakmayı kesmelerini söyler misin? Kimseyi aramayı düşünmüyorum. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Hayır. Benim Hafsiyah dur. Benim Hafsiyah. Senin aklında zorun mu var? Seni aptal. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Sim, eu sou um um animal. Onde está o carro? 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 No, 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 no. Mas, por favor, come on. Eu sou uma situação que eu estou sempre a morrer em que eu morreria. Eu não sei se que eu morreria. Então, eu não sei se que eu morreria. Eu não sei se que eu morreria. Mas não é tão ruim. Asas tuas do mundo é o Albert Você... Você... Você não é um problema? Não é um problema Sê você não é um problema Aprendi-me, mas... O que? O dia do Nicaragua Eu me lembro de ver Abre o meu coração, como você viu, foi fechado. Você disse que eu morri. Espero que não seja mais tarde, só que você não tenha sido tão feliz por isso, não é só que você tenha sido tão feliz. Nós temos o objetivo de ficar aqui. Nós temos o objetivo de ficar lá. É o nosso objetivo. O que aconteceu foi? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu antes de Mark? Ou depois de Mark? Eu também soubesse. Mas esse trabalho é isso. Você sabe isso. O que você conhece? O que vocês se relacionam com a equipe, é muito ruim. E vocês se relacionam com a equipe. Então, como vocês são? O que eles fizeram? O que eles fizeram? com eu não eu 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 e eu . 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 Não, 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 não... Pislik. Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, não, não... Não, 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 não... 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 Não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, 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 não... Não, não... Não, não... Não, não, não... 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 Não, 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 não... Não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, não... Não, 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 não... 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 Não, não, não...